Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala turma, tudo bem? Segunda-feira chegando para mais um TVC Agora. Vamos acompanhar os estragos da forte chuva de domingo. Notícias do setor policial, dois adolescentes são presos aí com moto furtada e também drogas. Um acidente na BR-158, um homem, infelizmente, perdeu a vida. Então, bora TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 48 horas do final de semana, teve moto recuperada e pessoas presas. Eu conto daqui a pouquinho, em detalhes, todas as ocorrências das últimas 48 horas. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. A reportagem de hoje é sobre procrastinação e como ela pode causar danos na saúde mental e física, principalmente dos estudantes. Já, já eu volto com mais informações. Povo de Três Lagoas, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. O TVC Agora está ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência. Começando aí mais uma semana. Estamos aqui na Três e olha, o WhatsApp já na tela, porque você pode participar através das nossas lives e também, também, através do nosso WhatsApp. 9-9234-4539. Manda sua mensagem. Como foi seu final de semana? Já ia te perguntar se você já está tão afobada, está acelerada, como toda segunda-feira, Mari. Como toda segunda-feira ligada no 440. Calma, menina. Pronto, calmei. Como foi seu final de semana? Foi bem, graças a Deus. E o seu? O meu também foi ótimo. E você aí de casa? Como foi o seu final de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Eu também. Porque no setor policial... Teve, Israel. Não. Nossa. O povo aprontou. Um minuto de paz não teve. Não, não existe. Não tem. Não tem. Violência doméstica, tentativa de feminicídio. Nossa. E olha que... Apreensão de drogas. E olha que nós saímos daqui na sexta-feira. Já, ó. Saímos aqui na sexta-feira e falamos juízo. Pelo amor de Deus, né, Mari? É. Pedimos. Avisamos. Conclamamos. Gente, calma. Mesmo assim. E a chuva de ontem, hein? Nossa, Israel. Vários pontos da cidade alagados. É? Menina, nós vamos em dois bairros aí. E realmente teve até uma mulher que foi carregada pela enxurrada. Pois é, Israel. E você olha lá na previsão do tempo, tem sol com nuvens apenas na próxima quinta-feira. Depois é chuva de novo. Essa é a nossa garota do tempo, Mari Verdana. Daqui a pouco você vem, então, já falando da previsão do tempo para esta segunda-feira, não é mesmo? Sim, isso mesmo, Israel. Muito bem. Ó, estamos ao vivo também na Cultura FM 106.5 e a live. Pois é. JP News, MS e também arroba Cultura e TVC. Entra lá no Facebook, comenta, compartilha, marca os amigos. O que mais, Israel? Curte. Curte, comenta, compartilha. Diga o bairro, vai. Comenta seu nome, seu bairro. Diga o bairro de onde você está nos acompanhando. Diga Cidade. Quero mandar um abraço, pessoal, de Panorama. Olha! Castilho e Selvíria. Beijo para todo mundo dessas cidades que acompanha o TVC Agora. Muito bem. Acompanhando o TVC Agora, desta segunda-feira, 23 de janeiro, a última semana, dona Mari, do ano de janeiro. A última semana, senhor Israel, do ano de janeiro. A semana é que a gente entrega R$ 500. Não. E uma bicicleta elétrica. Não. Sim! Mudei a chave da ansiedade. Já estou, já, ansioso. Não, a gente já está com o pé na semana, já está mais próximo do que a gente imagina, né? Não, mas é sério. O coração até acelerou, porque eu já estou pensando lá na sexta-feira. Por que sexta-feira? Ah, porque sextou? Não, porque sexta-feira é a primeira bicicleta da promoção Só Onda Pé Quem Quer. Pois é, até quando esse povo vai ficar gastando a sola do sapato? E até quando esse povo vai ficar gastando dinheiro nas lojas que não estão participando? Pois é, bem lembrado, Israel, bem lembrado. Tem uma lista, olha o QR Code, já ia falar do QR Code. QR Code já está na tela, você pode espelhar aí no seu celular. Vai aparecer uma lista de empresas participantes. Empresas, lojas de departamento, lojas de serviço, tem posto de gasolina, tem sorveteria, tem farmácia. Nossa! Material de construção. Material de construção. Gente, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui no seu visor. A lista completa. Completa. Uns dias, esse ano, essa semana, a pessoa falou assim, Israel, todo dia vocês falam, você e a Mari, apontam, a lista completa. Sabe? É assim mesmo? Falei assim, pergunta para a Mari que fica ali pilotando o WhatsApp. Pois é. Qual loja eu compro? Como que faz para participar? É. Quero ganhar a bicicleta, como que é? E aí? E aí? Por isso que nós aqui, gentilmente, fazemos questão de todos os dias estar aqui repetindo, 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 para ver se você aí... Mas sabe o que acontece, Israel? É que assim, a gente conversou, falamos aqui, Dona Maria lá do Jardim Carioca ouviu. Aí ela contou para a Joana que não sabe como que funciona. A Joana chega até o TVC agora e aí ela pergunta, Mari, fiquei sabendo. Então é isso, compartilha com todo mundo. Exatamente. Nós vamos falar aqui 10, 15, 20, mil vezes para vocês participarem, porque é isso que nós queremos. Te entregar 500 reais, te entregar uma bicicleta elétrica. E no nosso WhatsApp 99245, aí você vai participando, mandando a sua selfie. Seu bairro. Seu bairro. Sua nota de áudio. Nota de áudio. Olha, tem TVC na rua, pode mandar suas reclamações também. Boa! Seja do seu bairro, da rua onde você transita todos os dias, então pode mandar aqui para a gente. Bom, desejo aí para você de coração que você faça o melhor da sua semana. Isso mesmo, faça o melhor, tá? Porque o tempo está passando voando. Está voando, exatamente. Pois é, Israel. E nesta semana teremos o primeiro, né? O primeiro sorteio aí da Bike Elétrica. Estou ansiosa. Mari Verdam, Mari Verdam. É a primeira Bike e a gente fica aqui já nessa tensão. Amanhã, terça-feira, nós iremos receber aqui em nossos estúdios sorteado do... De 500. Não, é a primeira. 500 reais. O Ricardo está falando que é a segunda Bike. Porque a primeira... Dessa promoção é a primeira. Da promoção São Andapé Quem Quer. Isso. A outra Bike, já foi da outra promoção. Foi de fechamento da... Natal. Natal Pix Verde Amarelo. Natal Verde Amarelo, isso mesmo. Essa já é a primeira Bike de São Andapé Quem Quer. Ó, vamos até o Jardim Eldorado e também o Jardim das Oliveiras mostrar o estrago que a chuva de ontem causou aqui em Três Lagos. Inacreditável quando eu vi as imagens. Eu também fiquei assim, ó, perplexo. Inacreditável. Eu não acredito. É. Não acredito. E ó, aconteceu. Uma mulher foi carregada pela enxurrada, gente. Daqui a pouco, no TVC na rua, nós vamos mostrar aí essa mulher aí sendo carregada pela enxurrada. Pois é. Já pensou? Misericórdia. Que perigo, hein? Perigo. Perigo. Que perigo. E a gente fica perguntando, né? Como que volta pra casa, gente? Como que, né? Também um famoso restaurante lá no Jardim das Oliveiras, os clientes ficaram lá ilhados porque a rua ficou intransitável. Não, não tem como. Não tem como. Choveu muito no seu bairro? Choveu. Choveu de madrugada, choveu de manhã, ontem à tarde choveu também. É? Na minha casa só choveu na hora do almoço e a tarde toda. Não, daquele dia da chuva, acho que foi na cidade inteira, né? Da chuva forte. Porém, lá em casa tava um chuva esquerinho. Sabe quando parece que vai cair um toroi e já para? Pois é. Bom, Dona Mário Verdana, esse é o TVC Agora. Já tô aqui esperando a sua mensagem, viu? Eu também. Já estou aqui esperando aquela sua foto. Aquela sua foto, aquela nota de áudio. Aquele vídeo, na semana passada nós recebemos o vídeo. É, ainda tem foto do Fusca. Bem lembrado, nós temos muitas fotos do Fusca que não deu tempo de passar na semana passada. Hoje nós vamos colocar aqui pra vocês. E desde já agradecemos, né, Israel, pela participação. Claro, mas sabe o que eu tô falando daquela foto? Daquela foto. Nesse horário, quando você já tá lá, assim, já não se aguentando mais. Depois ele fala aqui o que eu peço. Mas ele tá lembrando vocês, sabe do quê? Da foto do almoço. Do cardápio aí da sua casa. Só vocês mesmos, viu? Bom, gente, no programa de hoje nós iremos saber aí mais de 170 homens já foram presos por violência doméstica. Pois é, atendimento na Defensoria Pública dobra no início deste ano, Israel. E os diretores serão escolhidos através do processo seletivo. Esses são alguns dos destaques deste programa novinho. Novinho em folha, inédito. Inédito. Pra você. Que tá aí em casa. De repetir daqui só eu e você. É, só. Mas, fazemos questão de estar aí na sala da sua residência. Do seu trabalho. Ou você que tá aí no carro, obrigado pela carona. Ou você que tá aí em casa na nossa live também no Facebook. Tá no celular? Tá no celular, certeza. Ou tá no notebook? Também. Ou tá no computador? No computador. Comenta, vai, comenta aí. Fala, tô aqui trabalhando. Olhe no trabalho, olhe no Facebook pra acompanhar o TVC Agora desta segunda-feira. Start. Play. TVC Agora está no ar. TVC Agora. O Sesc 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila Juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana. Por apenas R$ 5,00 está sorteando R$ 140 mil. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP, ajude a concorrar. Está na hora da Previsão do Tempo. É, gente, o final de semana foi de chuva forte aqui em Três Lagoas, causando alagamento em diversos pontos da cidade. Nessa segunda-feira, o dia amanheceu parcialmente nublado, registrando aí temperatura mínima de 23 graus e a máxima pode chegar até 32 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo neste exato momento aqui na nossa cidade. Céu aberto, algumas nuvens aí em alguns pontos de Três Lagoas, né? Quem é morador aqui de Três Lagoas sabe que piscou nesses últimos dias, a chuva cai. Então agora o nosso céu, neste momento, está assim. Poucas nuvens, pouco aberto, tem um solzinho lá fora, mas tem previsão de chuva, viu? Segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem pancadas de chuva para hoje aqui em Três Lagoas, no período da tarde e da noite. E amanhã, hein? Como será que ficam as temperaturas? Vamos saber então como que fica Três Lagoas amanhã. Bom, mínima de 24 graus, máxima de 33 graus. Amanhã temos nuvens, né? Sol, mas pode ter aí algumas pancadas de chuvas. A temperatura de água clara também igual a de Três Lagoas, máxima de 33 graus. E Brasilândia, 32 graus. Vamos saber então a aparecida do tabuado, máxima de 29 graus, está nublado lá, né? Amanhã também Paranaíba, 30 graus e Inocência, 31 graus. Israel, é com você. Obrigado, Mari Verdam. E diariamente, né, nós estamos aqui noticiando e pedindo para vocês que vão pegar a estrada, cuidado neste período onde o fluxo é maior de pessoas, né? Aproveitando as férias, agora já nesse período, retornando das férias. E ontem, por volta das 15 horas e 40 minutos, um grande acidente foi registrado na BR-158, sentido Brasilândia, para Três Lagoas. Olha as imagens aí, gente. Quando o motorista, né, deste veículo perdeu o controle, saiu da pista e colidiu aí contra uma árvore. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e além do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, realizaram aí o atendimento, fizeram inclusive a reanimação cardiorrespiratória. Porém, a vítima, um homem de 31 anos, não resistiu e veio a óbito no local. O homem estava sozinho no carro e a perícia vai apontar os motivos do acidente. Não se sabe se estava chovendo forte no momento, né, nessa parte, se o carro aquaplanou. Enfim, agora aguardar aí o resultado da perícia. Gente, é sério, tá? Vai pegar a estrada, vai sair para a viagem, fique atento. Cheque os equipamentos de segurança, dá uma conferida no carro. Se pegar chuva muito forte na rodovia, diminua a velocidade, mas não pare, diminua. Porque muitas das estradas aqui no Mato Grosso não têm acostamento e ainda pode até proporcionar aí um acidente. É preferível que você siga, liga os faróis, vá atento e cuidado, tá bom? Bom, vamos dar de assunto. A Defensoria Pública, a gente aqui de Três Lagos, voltou ao atendimento depois do recesso forense. Só nas primeiras semanas, o volume de pessoas que buscaram os serviços gratuitos é alto. Entenda na reportagem. A Defensoria Pública garante assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar por esse tipo de apoio. Em Três Lagos, nas primeiras semanas de janeiro de 2023, a quantidade de atendimentos foi alta. 445 pessoas recorreram ao órgão em busca de diversos tipos de atendimento. E os processos abertos serão acompanhados por um defensor, como explica o coordenador substituto da Defensoria, Eduardo Mondoni. A Defensoria Pública Estadual atua em quase todas as frentes do direito. Algumas temáticas que são excluídas, como por exemplo o direito do trabalho, que possui uma justiça própria. No âmbito da Defensoria, o maior volume de trabalho é o direito da família. Nós atendemos aqui, a grande parte do nosso atendimento é no direito de família, que envolve as questões de casamento, filiação, pensão alimentícia, inventários. Isso no direito de família. Claro que ainda existem outras temáticas dentro do direito civil que a Defensoria também atua, que são também volumosas. Mas o direito de família é o carro-chefe, vamos dizer assim, em termos de volume. Depois disso, no volume de trabalho, temos a atuação criminal, que segue também aí, desde o início do processo até o final, a execução da pena. É um volume também muito significativo, depois da área do direito de família. E também, nos últimos anos, cresceu bastante a atuação da Defensoria Pública na área da saúde, principalmente saúde envolvendo o poder público. Conforme os dados publicados pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, foram realizados 13.265 atendimentos após o recesso de fim de ano. De acordo com o coordenador substituto defensor Eduardo Mondoni, este número é um reflexo de uma sociedade mais litigiosa. E neste atendimento, três áreas chamam a atenção. Da família, criminal e também da saúde. Claro que a gente não possui uma resposta específica e definida para isso, mas acredito que seja o reflexo da sociedade, as pessoas acabam buscando mais seus direitos, estão um pouco mais conscientizadas. E a sociedade também vem se tornando, às vezes, um pouco mais conflituosa. Então, isso reflete diretamente no trabalho da Defensoria e no aumento de volume. A Defensoria Pública em Três Lagoas conta atualmente com nove defensores. Quatro são voltados para a área da família. Quatro atendem a área criminal e um é focado na área da saúde, da fazenda e da mulher. A pessoa que não tem condições de pagar por um advogado pode recorrer à Defensoria Pública. A Defensoria possui três vias para atendimento. A primeira via, que sempre foi disponibilizada, que é o comparecimento da pessoa aqui no nosso prédio. Atualmente, nós estamos fazendo o agendamento a partir do meio-dia, de segunda a sexta. A pessoa pode comparecer aqui para agendar. Se for um caso urgente, a gente atende imediatamente. Se não for, a gente agenda a pessoa pessoalmente. A pessoa também pode optar por fazer um pedido de atendimento pelo site da Defensoria, www.defensoria.ms.def.br Ou também, através do telefone da Defensoria. Claro que o telefone é uma via um pouco mais dificultosa, porque esse telefone é muito acionado todo dia e nós não temos muitas pessoas simplesmente para atender o telefone. Então, a gente solicita que a pessoa ou compareça aqui no prédio da Defensoria, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, para o agendamento. Ou então, que busque o atendimento pelo site da Defensoria. O procedimento é muito simples. Ela vai abrir o site e vai visualizar ali, logo no início, um banner preciso de atendimento. E são passos muito singelos, muito simples. A pessoa digita ali o nome dela, qual é a providência, qual é a cidade. A nossa equipe analisa aquilo ali e entra em contato com a pessoa e providencia o atendimento. Então, estão aí os canais para você que precisa do atendimento da Defensoria Pública aqui de Três Lagoas. A gente vai começar o nosso tour para o Mato Grosso do Sul. Nós vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Emissora, inclusive, a CBN Campo Grande, que compõe o grupo RCN. Hoje, eu converso com ele, o Gerson Assofo. Já está por aí? Gerson está se arrumando ainda. Opa, já está por aqui já o Gerson. Opa, Gerson, muito bom dia. Vamos falar aí do tempo na capital, Gerson. Como é que amanheceu o Campo Grande aí nesta segunda-feira, Gerson? Bom dia novamente. Bom dia, Zé. Para vocês e para toda a nossa audiência. E amanheceu com chuva aqui na capital, viu? E a previsão aí é que a chuva continue nos próximos dias. Agora, nesse momento aqui, 22 graus. Querendo chegar um friozinho, mas por enquanto um clima tranquilo aqui. E a chuva permanece, Zé. E, Gerson, 22 graus. Vou te falar, hein? Fazer inveja. Porque aqui em Três Lagoas já ultrapassamos a casa dos 30 graus faz horas. Mas, Gerson, o destaque hoje aí de Campo Grande é para o falso boleto do IPVA, meu amigo. É isso mesmo? Pois é, Zé, os golpistas estão aí a cada dia se reinventando, né? Por isso, todo cuidado é pouco. Atenção para orientações para não cair no golpe do boleto falso do IPVA. Segundo a Secretaria de Fazenda, o principal jeito de reconhecer aí, de conferir se a guia é ou não verdadeira, é observar a frente e verso no canhoto. Na parte da frente do boleto, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Em seguida, aparecem as mensagens do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Logo abaixo ali, a identificação do contribuinte com endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue a guia. Então, todos esses detalhes. O verso do boleto também deve conter sete canhotos. Há um canhoto para cada parcela e, por fim, um canhoto de cota única. Para os contribuintes que preferirem fazer o pagamento à vista, com desconto de 15%, também está lá esse canhoto de cota única ali atrás. Então, são diversos cuidados. A gente já deixou lá no nosso portal, Israel, SN67, bem detalhadinho todos esses cuidados que os nossos ouvintes, nossos telespectadores têm que ter, caso haja alguma dúvida, para não cair em nenhum golpe, porque a gente sabe que cada dia os golpistas estão criando formas novas de tirar dinheiro da gente e as épocas não estão fáceis, né, Israel? Mas, Gerson, rapaz, essa é a novidade, hein? Já não basta já aquelas mensagens de WhatsApp lá, pai, mãe, estou precisando de dinheiro. Depois tem as mensagens aí de cobrança, agora até boleto falso do IPVA estão falsificando, hein? Gente, atenção... Não, basta ter que pagar o imposto, ainda tem que tomar cuidado se está fazendo certo, né? Além de ter que pagar, que já é um roubo, ainda tem que ficar esperto com os golpistas. Gerson, obrigado pela sua participação, meu amigo. Amanhã a gente se vê por aqui, tá bom? Valeu, Israel, bom trabalho aí para vocês. Mas, gente, veja, olha a ousadia, hein? Que coisa! Agora, se você não quer cair em golpe, ainda quer economizar, só tem o endereço, Gambarato Bike Shop. E aí, Israel, ó, está uma loucura aqui na Gambarato, a mega liquidação está rodando, estamos aqui no estoque, e nosso estoque é gigantesco, mais de mil produtos em queima de estoque, Israel. Só aqui na Gambarato que você encontra esse tipo de desconto, ó. Mega liquidação com 50% de desconto. E lembre, a Gambarato é a única loja de Três Lagoas que tem oficina especializada, ó. Em bike elétrica, em bike 29, você quer trocar, fazer uma manutenção, acessório, peça, dá aquela geral na sua, a sua motoneta, é aqui na Gambarato que você encontra. E lembre-se, pessoal, a Gambarato, ó, tem uma variedade muito grande de veículos elétricos, de bike 29 para você pedalar, e nós estamos também com mega promoção. Está vendo essas bikes aqui? Está vendo essas bikes? Essas bikes são da nossa linha Premium. A Gambarato é a única loja de Três Lagoas que vende linha Premium. É a única, que é isso mesmo. Metade do preço, 50% de desconto. Então, você ciclista, você que treina, você que vai em competição, chegou a hora de você comprar a sua bike Premium pela metade do preço. Ah, não, quer comprar bike elétrica? Aqui, ó, quer ir para a escola, quer ir trabalhar? Também estamos com desconto. É a única loja que parcela no boleto em 24 vezes para você, meu amigo e minha amiga. No Santander também nós fazemos até em 48 vezes cartão próprio da loja. E onde fica Gambarato na Avenida Flinto Miller número 75 Centro. Temos loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. WhatsApp 99287 4568. Vem para a Mega Liquidação, vem para a Gambarato. É com você, Israel. Valeu, Bruno. Gente, não tem conversa. Quando se trata de bike, aro 29, bike elétrica, motoneta, é Gambarato Bike Shop. Combinado? A escolha para a função de diretor e diretor adjunto das unidades de ensino da rede municipal de Três Lagoas acontecerá por meio do processo seletivo que vai garantir a permanência dos aprovados no cargo por três anos, conforme consta o decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do município da última sexta-feira. A definição como ocorrerá é criticada pelo Sinted. A Ana Cristina Santos conversou com a presidente do Sinted, a Maria Diogo, que falou mais sobre este assunto. Eu converso agora com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Maria Diogo, para falar a respeito do processo seletivo que vai definir a escolha dos diretores das unidades escolares. Professor, algo que vocês já haviam mencionado ser contra, a Prefeitura publicou um decreto decidindo como que vai ser a escolha dos diretores? Sim, hoje foi publicada uma resolução, já tinha sido publicado ano passado um decreto, já contendo os critérios de quem poderia se candidatar, e de fato foi hoje reafirmado a posição da administração e da SEMEC de não fazer o processo da gestão democrática pelo voto direto secreto, porque nós tínhamos feito uma assembleia e tínhamos solicitado para a Secretaria de Educação que voltasse o pleito pela gestão democrática como era antes. Então, não foi contemplado o nosso pedido tanto na questão do voto direto secreto, quanto na questão dos administrativos da educação poderem continuarem a ser candidatos também, como sempre foram, né, Ana? Desde que eles tivessem a graduação na área de educação. Então, para nós, assim, a gente a gente toma isso como um retrocesso, né? Continuam, na verdade, os critérios que passam por um curso de formação, depois passam por uma banca examinadora, né? E aí vai ser nomeado pelo executivo. Então, na verdade, a administração está usando a mesma justificativa que foi a justificativa quando foi revogado tanto do plano de carros e carreira e do estatuto, a nossa gestão democrática pelo voto direto e secreto. Mas, como eu te disse na nossa entrevista que nós tivemos essa semana lá no JP News, a nossa luta não para, né, Ana? Eu acho que nós, se a gente não consegue aqui embaixo, e mais uma vez a gente é vencido, né, a vontade, os anseios da categoria é vencido por uma decisão do executivo municipal, a gente tem que fortalecer a luta a nível nacional com aquele posicionamento de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, onde a gente vai fazer alguns ajustes no artigo 37, acrescentando justamente que essa gestão democrática tem que ser de fato democrática pelo voto direto e secreto, onde toda a comunidade escolar possa participar depositando o seu voto de confiança. Professora, as eleições aconteciam desde a década de 80, de lá para cá, a partir de 2013, iniciou toda uma polêmica na Justiça de que esta lei seria inconstitucional. Exatamente. Em 2013, eu estava na presidência e logo após os diretores terem sido eleitos naquela época, o Ministério Público ingressou como ação direta de inconstitucionalidade da nossa lei de eleição. E nós ganhamos em segunda instância no TJ com o nosso advogado, da FETEMS, o doutor Ronaldo Franco. Então, voltou a lei a ser considerada constitucional naquela época. Quando foi em 2020, no final de 2019, que teve as eleições, e houve alguns problemas com alguns candidatos, e foi embargada a eleição na época por conta de algumas denúncias que foram feitas no MP de irregularidades, e o MP daqui continuou batendo na inconstitucionalidade da lei. E aí subiu para o TJ, já estava no Tribunal de Justiça de novo em segunda instância, mas quando foi em dezembro de 2020, a administração municipal resolveu revogar todo o capítulo da gestão democrática, tanto do plano de cargos e carreira, quanto do estatuto. Nós, enquanto entidade sindical, tentamos intervir, fazendo, abrindo um diálogo com a administração. Nós não fomos recebidos naquele momento, eu não sei se você se lembra, nós fizemos um ato de protesto na frente da Câmara Municipal, mas mesmo assim foi votado pela maioria, pela extinção da gestão democrática pelo voto direto e secreto em Três Lagoas. Mais um retrocesso para a educação aqui de Três Lagoas, tendo em vista que, se você pegar o plano municipal de educação que é a lei de 2.925, foi aprovada em 2014, com a participação de toda a sociedade civil, inclusive com membros da administração, lá diz que a gestão democrática tem que ser concebida na perspectiva do voto direto e secreto da comunidade escolar. ou seja, a própria lei municipal diz o que deveria ter sido feito na questão da gestão democrática, mas a administração tem um entendimento adverso do que está colocado na lei e, na verdade, vai na contramão do que está no nosso plano municipal de educação. Mas nós vamos continuar lutando e talvez esse processo seletivo para diretores aconteça da maneira como está posto na resolução de hoje, mas vamos trabalhar para que a gente na próxima eleição a gente consiga de fato fazer uma eleição pelo voto direto e secreto contemplando a verdadeira democracia porque para ser democrático tem que todas as pessoas interessadas que fazem parte da comunidade escolar ter direito a voz e voto. Tá, então aí a briga da categoria, né? Obrigado, viu, Ana Cristina? Agora chegou aquele momento onde você é, você participa conosco Dona Mari Verdana. Isso mesmo, Israel. Eu tenho várias participações mas antes quero mandar um blocado para a Dona Nilza. Eu estava chegando hoje no Grupo RCN e ela já me gritou da esquina manda um abraço para mim. Ela trabalha aqui nas redondezas do Grupo RCN e todos os dias ela me vê e fala então Dona Nilza beijo para a senhora muito obrigada pelo carinho pela audiência. Eu vou mandar então o meu abraço porque ontem quando estava chegando na Lagoa Maior para fazer uma caminhada passou uma ciclista ela está aí? Já mandou mensagem falando que te viu passeando com uma cachorrinha. Estava eu a Dona Fernanda e a Cacau e ela passou a Israel só falei Oi, tudo bem? E não dá tempo? Não deu tempo mas está aqui sim estava passando com as crianças acho que tinham crianças também ela já mandou aqui muito bem vamos lá então Israel, sexta-feira você pediu foto do Fusca e olha teve muita gente que mandou e não deu tempo de colocar olha que legal o Júnior os amigos lá do Mercado Vitória mandou aí para a gente essa participação o Cão Azul sonzinho lá em cima refresquinho na mão pois é no Córrego um Rio acho que é um Córrego pois é acho que é um Córrego Júnior um abraço para você obrigada por participar show de bola vamos lá próximo olha esse foi minha tia que mandou lindo né olha que fuscão muito lindo esse é meu primo Denis ele mora nos Estados Unidos hoje esse é meu tioto Ana Gildo e ele tinha esse fuscão minha tia até mandou muito bonito tem outra fotinha vamos lá mais mais fotos opa aí ó com a criançada toda dentro top gostei sim que fuscão mais tia um beijo obrigada viu por mandar aqui pra gente tia Maiuza ô tia Maiuza beijo viu tia beijo muito obrigada tia obrigada adorei olha essa é a sogra de alguma sogra porque me mandaram assim ó o nome dela é Geisa ela tá fazendo almoço para o genro Ednei do Maristela ó dona Geisa foi aí a sua nora que mandou viu Ednei o Ednei aí sim Ednei tá com moral toda tá com moral hein a sogrona fazendo rango a sogrona fazendo rango aí sim hein parabéns beijo gente beijo família muito obrigada viu vamos lá de mais fotos mais fotos olha mas tem um abraço aqui também antes que eu me esqueça quem será já quer que dá o zoom né é a Marta é a Marta bom dia Israel e Mari uma abençoada semana para todos vocês do grupo é eu Marta do Violeta do Gesso Marta você já tirou o Gesso e aí conta pra gente já acho que ela já tirou mandava foto do G do G eu acho que ela já tirou ela tava um tempo sem assistir a gente também ela falou que tava com saudade olha aqui olha aqui tá aqui ela Marta beijo pra você boa semana viu muito obrigada por participar beijo eu quero mandar um abraço também pra Roseli do Arapuá ela mandou assim ó bom dia Mari Israel uma ótima semana para todos vocês eu também quero dar um abraço na Roseli lá do Arapuá do Arapuá então manda um abraço pra ela abraço Roseli um abraço Roseli pra você e pra todos os moradores aí do Arapuá que acompanha a gente tem mais? tem mas quer agora daqui a pouco a gente volta só mais uma só mais uma aí ó olha a criançada calma antes da gente mandar um abraço pra eles aproveita essa semana aproveita essa semana brinque vá pra casa da vovó do vovô se moram aqui em Três Lagos porque na próxima semana tem as aulas já volta né aí acabou tá gurizada todo mundo pra escola pega firme e estudar põe essas crianças na escola eu quero saber de ninguém é isso mesmo bom dia Mari Israel sou o Fábio aqui do Chácara Imperial estamos assistindo vocês manda um abraço pra minha mulher Tatiane Tatiane ela está trabalhando Tatiane beijo abraço vamos lá o Dourado trabalhando agora ontem vimos o Israel lá na Lagoa Maior com uma cachorrinha passeando na hora que passamos de bicicleta minha mulher ainda falou oi Israel acho que você deve lembrar um abraço lógico que eu lembro falei agora aqui um abraço obrigado pelo carinho gente eu fico muito feliz mesmo de coração eu também Israel não é modéstia nenhuma não quando vocês aí que estão do outro lado oi Israel tudo bem vem conversar porque como a gente sempre fala vocês todo dia nós estamos na casa de vocês nos acompanhando só que nós não conseguimos aí enxergar quem está infelizmente e quando você fala oi Israel tudo bem a gente fica muito feliz feliz mesmo mas essa criançada que participa toda semana um beijo tem o nome deles aqui a Lohane a Poliana e tem o João Lucas e o Rodrigo que estão se arrumando para ir para o projeto manda um beijão para eles já começou já um beijo para vocês criançada Mari Verdam oi primeiro segundo bloco segundo bloco segundo bloco segundo bloco e no próximo bloco tem ou se tem tem temos ocorrências policiais baixaria briga deixa as crianças na sala ou tira deixa essas crianças na sala que elas precisam aprender desde cedo já 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 o Sesc 3 Lagos está de casa nova estrutura moderna salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho da educação infantil ao ensino fundamental aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingue e sabe o que é melhor? o material didático já está incluso na mensalidade quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? vem para o Sesc aqui é o melhor lugar para o seu filho quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda a cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade ano novo casa com a Todimo tudo para construir reformar e decorar em até 8 vezes sem juros nos cartões porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por 89,90 bacia em CEPA Tema Plus por 429,90 embutido de LED 18 watts por 29,90 tinta subinil piso fosco por 349,90 ano novo casa com a Todimo aproveite compre nas lojas ou no site volta às aulas da Giga a maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga tinta guache acrilex com 6 unidades só R$ 5,99 estojo juvenil diversas estampas apenas R$ 9,99 mochila de rodinhas várias estampas a partir de R$ 99,99 parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões a lista completa para volta às aulas você só encontra na Giga a gigante do celular já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVC HD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você TVC HD agora tá na hora TVC agora tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata não acredito não dá pra acreditar a bandidagem tá cada dia pior a ousadia é imensa tentaram furtar adivinha o que seu Ricardinho transformador tá quer pra falar esse palavrão mesmo baralho sabe aquele negócio que tá lá no poste lá em cima lá o transformador pois é tentaram furtar daquilo daquele equipamento boa furta um fio de cobra tá aplaudindo furta um fio de cobra furta fios elétricos tudo que é fio estão furtando agora eu cansei de furtar fio eu vou roubar agora transformador rapaz daqui um dia igual o Ricardinho falou daqui um dia vão tá carregando poste polícia passa tá o caminhão com poste fio transformador olha que coisa é né eu tô furtando isso aqui esse caso aconteceu lá na chácara imperial chama chama ele chama o Albert Silva pois é Israel olha só presta atenção na audácia e também no detalhe nos detalhes dessa história foram presos aí no final de semana dois homens um de 31 e outro de 28 anos esses dois homens aí foi preso após tentativa de furto de um transformador isso aconteceu na quinta-feira só que eles foram presos no sábado ali na chácara imperial a polícia militar recebeu a informação que os autores do furto teriam voltado aí a um hotel pra buscarem um veículo Fiat Uno né de cor cinza que teria sido abandonado na noite da última quinta-feira aos fundos de uma empresa neste dia Israel os autores eles pularam um muro com mochila nas costas pra furtar aí vários objetos as movimentações foram captadas aí por câmeras de segurança ali do hotel né que viram aí esses homens aí nas imediações eles saíram correndo aí pulando várias cercas pulando aí os muros né e deixou esse Fiat Uno abandonado na via no sábado Israel eles voltaram viu e voltaram aí com o caminhão guincho né pra retirar o veículo do local o pessoal chamou a polícia né e aí abordou aí o motorista do caminhão guincho que disse que foi contratado só pra retirar o veículo que estava com problemas mecânicos e aí o motorista apontou né os dois homens que teriam né tentado aí roubar aí na última quinta-feira aí a casa caiu viu Israel a polícia militar aí fizeram aí uma entrevista com eles eles acabaram aí confessando o crime e eles conseguiram subir aí num transformador né soltar esse transformador e iriam levá-los mas acabou não conseguindo porque esse transformador na queda acabou sendo danificado e ficou aí no local segundo eles esse transformador seria sido vendido aí para sucata os dois foram levados aí pra delegacia estão à disposição da justiça e o motorista né do guincho que segundo ele não teria nenhuma ligação foi só contratado mesmo para retirar o veículo do local foi liberado tá os dois estão presos e à disposição da justiça que audácia além de roubar na quinta-feira voltaram no sábado para pegar aí o veículo né mas a casa caiu viu Israel a polícia estava de olho né e levaram os dois aí pra delegacia eu volto com você aí no estúdio valeu Albert obrigado aí pela sua participação daqui a pouco o Albert volta aí trazendo mais ocorrências policiais né aqui de Três Lagos ousadia foram furtar lá o transformador depois voltaram é a casa da mãe Joana aqui em Três Lagos eles estavam achando que isso aqui é a casa da mãe Joana a polícia falou não opa calma lá filho segura suas emoções isso aí aqui está achando que você é o que preso toma isso mesmo propriedade rural é invadida e arrombada para furto em Paranaíba Alex Santos e uma propriedade rural foi alvo de furto na última sexta-feira aqui em Paranaíba essa propriedade fica localizada no quilômetro 96 da BR 158 o caso aconteceu entre as 14 e 17 horas segundo o proprietário um homem de 42 anos ele disse que ao chegar na propriedade notou que o cadeado do barracão onde guarda insumos agrícolas havia sido quebrado de acordo com o boletim de ocorrência ao verificar as outras partes do seu imóvel encontrou um vidro quebrado de uma das casas onde o ladrão tentou furtar uma furadeira e outra casa também havia sido aberta a porta estava aberta mas sem sinais de arrombamento de lá levaram um computador desktop com multimídia ele procurou nas imediações e encontrou uma trouxa com os objetos menos o monitor do computador que foi levado aí da sua propriedade o caso foi registrado como furto na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba é furto aqui é furto acolá a bandidagem não dá trégua polícia tá batendo mas que situação hein é na área urbana é na zona rural ô pô viu na camura gosta da sirene já comprou material escolar ainda não preste bem atenção então no recado que a Mari tem o que a Mari tem o que a Mari chegou e olha eu tenho certeza que você está aí com a lista de material escolar do seu filho em mãos pois é eu estou aqui na Giga é o lugar que você encontra tudo de qualidade e o precinho lá embaixo olha só no meu carrinho estou levando aqui olha essa mochila para as meninas tem gente tem de diversos personagens você pode levar por R$99,99 tá vendo olha de R$119 por apenas R$99,99 tem para os meninos também viu estampa aqui dos carros você encontra aqui na Giga e não para por aí tem aqui ó tinta acrilec de 6 cores por apenas R$5,99 tá muito barato né gente olha você também pode levar estojo de diversas cores por apenas R$9,99 e aqui na Giga você compra tudo em até 12 vezes no cartão sem juros perde tempo não pega a lista de material e corre pra cá Giga a gigante em material escolar viu Giga para na Giga tem certeza você vai comprar todo o material escolar por ano letivo deste ano o melhor preço vai fazer uma economia constantemente falamos aqui sobre casos de violência doméstica né antes de chamar a reportagem senhor diretor só vou contar um caos aqui de um caboclo ousado do nada chegou na madrugada do domingo a mulher estava dormindo subiu em cima da mulher e ó tentou enforcá-la a mulher conseguiu né conseguiu ali entre tapas ali sair da tentativa de enforcamento e aí o canalha começou a desferir vários socos no rosto dessa mulher ambos de 25 anos casados há mais de 2 anos do nada o canalha me apronta uma dessa ela tentou fugir jogou um capacete contra a mulher em determinado momento ela conseguiu pegar o celular ligou pro pai dela tô apanhado socorro e o pai então acionou aí a polícia militar aconteceu lá no Jardim Alvorada Alvorada não lá no Santos Dumont tô com outro caso de tentativa de feminicídio mas isso aí eu vou contar amanhã hoje eu vou contar lá no Santos Dumont uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi até o local chegando lá a vítima a mulher apresentando escoriações e lesões contou falou olha foi isso foi isso foi isso o que aconteceu cadê ele tá lá dentro neste exato momento o sogro também chegou o pai do canalha do autor da violência doméstica e começou a ameaçar a jovem dizendo que não era pra ter chamado a polícia e que ela vai se ver com ele calma que não terminou por aí a polícia então a equipe policial pediu pra que este homem de 50 anos não entrasse em contato com a mulher permaneceu no local o filho foi preso colocado no camburão no compartimento né a gente fala camburão na minha época camburão agora um compartimento de transporte lá e o homem o pai dele foram acompanhando até a delegacia na delegacia enquanto a polícia estava lá fazendo o registro policial o agressor de 25 anos disse abre aspas eu vou te matar vírgula você vai ver fecha aspas na frente dos policiais olha eu não sei o que está acontecendo não senhor Ricardo acabou acabou porque não do nada dois anos e meio o relacionamento acabou não tem amor não tem mais cada um para um lado a chegar a esse ponto de agressão e o pior de ameaçar a mulher de morte na frente dos policiais e amanhã a gente vai trazer um caso aqui de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no dia 9 de dezembro olha depois eu falo para a Mari que eu não gosto de filmes de terror é por isso é horrível terrível esse caso uma tentativa de feminicídio tentativa de feminicídio violência contra a violência doméstica e lesão corporal contra o próprio filho amanhã aqui no pulseira de prata agora a gente volta para a matéria as mulheres que são agredidas aqui em diariamente está noticiando agora nós trazemos um levantamento sobre as prisões desses agressores mais de 170 homens foram presos em flagrante por esse tipo de crime confira na reportagem o movimento que iremos acompanhar é de uma mulher de 47 anos profissional da área da saúde e que sofreu violência doméstica por questões de segurança não iremos identificá-la as agressões sofridas ainda são feridas que segundo ela não se curaram o agressor o ex-marido com quem manteve um relacionamento de 4 anos ela conta que o homem não agredia fisicamente mas com palavras que até hoje ainda machucam ela conta que no início do casamento ele era um príncipe mas com o tempo se tornou um pesadelo no começo foi um relacionamento como todas as mulheres sonham um conto de fada uma pessoa muito boa carinhosa carismática mas foi passando o tempo essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa muito asquerosa uma pessoa narcisista onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico abusivo por gostar demais dessa pessoa eu deixava de viver a minha vida para agradar a pessoa guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente porque fisicamente ele nunca me agrediu mas eu posso analisar que uma agressão verbal eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa porque que tapa você vai esquecer e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia você vai ficar pensando será que eu sou isso mesmo e na verdade a gente não é de acordo com dados publicados no site da SEJUSP Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul de primeiro até dia 20 deste mês Três Lagoas já registrou 40 casos de violência doméstica já em 2022 foram 1.366 ocorrências desse tipo registradas na cidade e três feminicídios A violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero feminino que lhe cause lesão sofrimento físico sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial o que chama atenção é o número alto de casos como explica a delegada titular da Delegacia de Atendimento a Mulher Adan Letícia Móvis É um número alto mas a gente sabe que na verdade há uma cifra oculta disso os casos que ocorrem são muito maiores que isso porque quando as mulheres nos procuram a gente nota que elas veem quando já ocorreram vários episódios que não foram registrados então embora seja alto a gente sempre estimula que denuncie logo na primeira agressão para que não chegue a esse ponto de um feminicídio tentado consumado então já não deixar passar nem a primeira agressão nem que seja verbal A mulher vítima de qualquer tipo de violência precisa ter coragem e denunciar Sim, inclusive através do município também onde há um órgão que chama CRAM é um órgão do município só para vítimas de violência doméstica que presta assistência psicológica social e se for necessário oferece até um abrigo um local escondido onde ela possa ficar enquanto são tomadas as providências O fato positivo quando o assunto é violência doméstica é que o número de agressores presos tem aumentado 174 homens foram parar na prisão no ano passado em Três Lagoas por conta de agressões Somente neste ano o número chega a 8 O reflexo positivo é que se comparado ao ano de 2021 houve um aumento de 30% em prisões em flagrante por violência doméstica De acordo com o delegado do SIG Ricardo Cavanha os casos quando investigados de violência doméstica são muito complexos isso porque o autor da agressão se torna uma pessoa arrependida e acaba convencendo a mulher a retirar o boletim de ocorrência Olha, os crimes de violência doméstica são crimes que dão muito trabalho no sentido de realização de oitivas e diligências de aguardar o desfecho do inquérito policial e que a mulher vítima permaneça com a mesma aversão durante todo o procedimento porém esse trabalho é feito de forma primorosa pela delegacia de atendimento a mulher e quase sempre chega-se ao final deste inquérito encaminhando para o Ministério Público com que oferta denúncia e quase na maioria das vezes acaba ocorrendo a condenação do indivíduo pela prática desses tipos de crime Foi o que a vítima fez criou coragem e procurou por ajuda na delegacia Mas as mulheres eu acredito que não tenha que ter medo de procurar uma ajuda psicológica porque muitas das vezes a gente não vai por vergonha entendeu e a gente não pode ficar lá diante desses homens que acham que tem o poder de nos tratar como se fôssemos um lixo sendo que na verdade somos grandes mulheres que não dependemos deles para nada É triste, viu? Quando elas dizem que não precisam da gente para nada é porque não precisam mesmo A partir do momento que você, homem enxerga na tua mulher na tua namorada uma companheira uma amiga sempre vocês vão estar crescendo juntos A partir do momento que você olha para tua companheira para tua mulher para tua namorada como posse como uma propriedade esquece 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 porque você só tem a perder A mulher quer respeito e ela te devolve o respeito em dobro quando você trata bem ela Então não entre para essa estatística triste da nossa cidade O relacionamento está mal senta e conversa Mas jogue franco Tem que jogar franco Tem que jogar aberto Tem que jogar limpo Você vê que não vai dar mais nada Cada um por si Cada um por si e vai procurar uma outra pessoa Domingo de manhã Por volta das 10 horas e 20 minutos A força tática Aham Prendeu Prendeu Apreendeu Um adolescente Lá no Novo Oeste Lá no Condomínio Ema Adivinha por quê? Adivinha por quê? Olha aí Tá aí Olha aí Drogas 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 Maconha Craque A força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar fazia fiscalização ali na região Quando entrou na rua Estava lá O cidadão O homem O adolescente Sentado Em uma mesa de sinuca Na varanda do bar De boinha Só na brisa Só na brisa Quando Setor policial Pai Todo dia Estou lá Todo dia Estou lá Aí O Ricardinho Estou manjando bem da brisa Você fica De gíria Da gíria Todo dia Estou lá Com esse povo Eu sei Na brisa Olha Ele levou Até o susto Meu Deus É a força tática Para Segura Sua emoção Aí Pensa O cara Está lá de boa Só ali Olha No que olha O que é a força tática Calma Agora não Perdeu Perdeu Fica quietinho No bolso Da bermuda Foram encontradas Aí A droga 49 gramas De maconha E uma pedra De crack Somando tudo Deu 4.6 gramas Sobre a droga Ele relatou Ser o dono Que estava vendendo A porção Por 10 reais Foi apreendido E encaminhado Para a DEPAC Está aí Mais um adolescente Calimbando o currículo Para a criminalidade Que barbaridade Hein gente Ai ai Uma breve pausa No pulseiro de prata Porque agora Vamos para o destaque Do portal RCN67 Porque ela já está aqui A Beatriz Benedetti Bom dia Beatriz Benedetti Como foi o seu final de semana? Bom dia Israel Meu final de semana Foi ótimo Eu dormi Ó Muito 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 Vi vários filmes Várias séries Comi muito doce Muito bem E o seu? Aproveitou o final de semana Que não estava de plantão Né Dona Beatriz? Mas enfim O meu também foi tranquilo Bia Vamos falar de vagas E oportunidades É isso que tem o destaque Hoje do nosso portal RCN67? Isso mesmo A gente começa a segunda-feira Então falando de oportunidades E das vagas Da Suzano Esse é o primeiro destaque Do nosso portal RCN67 Então a Suzano Está cadastrando pessoas Com deficiência Em Três Lagoas E também na região O banco de talentos É destinado para as pessoas De todas as áreas De atuação Então manutenção elétrica Mecânica Instrumentação Soldagem Enfim Temos várias vagas aqui E visa aí mapear Os profissionais qualificados Para essas oportunidades Nas futuras unidades Da Suzano Em Três Lagoas Para se cadastrar No banco de talentos As pessoas interessadas Elas devem preencher Alguns requisitos Requisitos Que estão disponíveis Na nossa matéria No portal de notícias RCN67 Entre eles Ter 18 anos Ou mais E disponibilidade Para trabalhar Em rodízios de turno Ou um horário Administrativo As inscrições São feitas No banco de talentos E devem ser feitas Pela página Da Suzano Que na nossa Matéria disponível No site A gente tem o link Que vai encaminhar Direto para essa página E você pode Inscrever aí Cadastrar O seu currículo Que ele vai ficar Disponível Para o setor De recursos humanos Da empresa Para fazer avaliação Ver se preenche Todos os requisitos E aí entrar em contato Então Todo mundo que está Nos assistindo aí Quer mudar Às vezes de área Ou entrar no mercado De trabalho Então a Suzano Está com vagas Para pessoas Com deficiências Para diversos setores É só acessar O nosso portal De notícias RCN 67 Israel E esse é o nosso Primeiro destaque Do portal Porque o segundo Destaque Muito me interessa Dona Pia É carnaval Está chegando Carnaval E já tem data Aí Já tem a programação Para o carnaval Aqui de Três Lagoas Isso mesmo Israel A prefeitura de Três Lagoas Disponibilizou Nessa segunda Nessa segunda-feira Então Já é O carnaval Que será o Carna 3 Aqui Claro De Três Lagoas Então foi divulgada A programação oficial Do carna 3 2023 Serão três noites Então dia 18 Dia 19 E dia 20 De fevereiro E uma matinê No dia 21 Com todas as animações De DJ E também das bandas Arte e Alta Tensão No dia 20 A festa começa Com a concentração De blocos carnavalescos E entre eles Os pagodeiros Somos nós E na sequência Os shows Das duas bandas Então o carnaval Três será realizado Na esplanada Da NOB A partir das 20 horas Então 8 horas Da noite E a matinê Terá início Nas 14 horas 2 horas Da tarde Israel Então para o público A gente estava recebendo Muitas mensagens No nosso Facebook No nosso Instagram No nosso WhatsApp Perguntando como seria Essa programação do carnaval O pessoal aqui de Três Lagoas Já está bem animado Para essa programação Então está aí No nosso portal De notícias RCN67 Com todos os dias Das festas Os horários E também as atrações Israel E eu quero saber Se você vai estar lá Prestigiando o nosso carnaval Menina Eu já não vou falar Que estou com a roupa De pronto Porque não é Essa roupa Que eu vou pro carnaval Mas com certeza Porque eu realmente gosto Da folia Do carnaval Fui em vários carnavais Gosto mesmo Estarei lá Obrigado Bira Ótimo Obrigada Bom e a gente segue Por aqui com o TVC Agora desta segunda-feira Você gosta de carnaval Dona Mari? Eu adoro carnaval Adora Só para agradar Ou gosta mesmo? Não Adoro carnaval Se eu pudesse Estaria lá Nas escolas de samba Vendo os desfiles Eu sou mais Os blocos de rua Gosto de blocos também Adoro Sou mais os bloquinhos Você vai lá Com moderação Sim E com respeito Com responsabilidade Não Dá para brincar O carnaval Não dá Com tudo isso Tomando aquele refresquinho Sem abusar Com certeza Mari você ficou me devendo fotos Tenho fotos Tenho participações Tenho recados Olha Tem uma primeira fotinha aqui Que é da Carla Lá do Novo Oeste Sou eu? Você Eu Nosso WhatsApp E a Carlinha maravilhosa Mandando e participando Aqui com a gente Beijo Carla Beijo Carla Uma ótima semana Para você E ó Participa da promoção Sanda Pé Quem Quer Viu? Carla já esteve aqui Nos nossos estúdios Que ela ganhou algum Algum prêmio Que eu não me recordo agora Então participa aí Dessa também Viu? Olha Temos essa foto aqui Israel Justamente Olha isso Olha esse terreno Do bairro Boa tarde Boa tarde Uma semana abençoada Para todos nós Elton O Elton É o seguinte Diariamente a gente mostra Esses terrenos E a prefeitura pede Para os moradores Que entrem em contato No portal da prefeitura No campo Ouvidoria Tá certo? Então você entra no portal Lá da prefeitura De Três Lagos Tem o campo ouvidoria Manda a foto Manda o nome da rua Toda a localização Desse terreno Para que eles possam Entrar em contato Com o proprietário Para que seja tomada As devidas providências Isso mesmo E a caçamba Você sabe informações No portal E a caçamba Pode entrar no nosso portal RCN67 E já está lá a matéria Do primeiro bairro Que vai receber as caçambas Tá bom Elton? Isso mesmo Elton Muito obrigada Por participar aqui conosco Viu? Muito bem Elton Agora temos aqui Mais uma fotinha Rob Lima Mandou Meu filhão Estou em Guarulhos Ótima noite Ótima tarde Né Rob? Já está dormindo? Não acredito Ótima tarde para nós Rob Lima Filhão aí Foi campeão Um abraço Jogador Está se profissionalizando Rob? Tem que falar para nós Meu filho está se profissionalizando No futebol Vai defender a camisa aqui De quem que é esse time aqui? Não sei o nome desse time Não sei também Mas conta aqui para a gente Aí ó É o Islan Paravente Islan Paravente É o timão Islan Paravente Obrigado Viu seu Nakamura O senhor está muito atento Muito obrigada Nakamura Muito obrigada Rob Lima também Que está participando aqui Um abraço Sucesso Para o filhão Viu? Ó Mais uma fotinha Bom dia Quero ganhar a bicicleta eletrônica Não temos Temos bicicleta eletrônica Estava nem lembrando dessa vez Uma fotinha Olha ela aí Dona Nalva Dona Nalva Dona Nalva Isso é lá no Beijo No balneário Um abraço Essa foto ficou muito boa Adorei Tem até um áudio da Dona Nalva Meu diretor Tem como colocar Próximo bloco Daqui a pouquinho É já 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 Não sai daí É rapidinho Já Tem TVC na rua Olha aí Vamos mostrar os estragos das chuvas Os últimos dias Principalmente ontem Principalmente ontem Inclusive uma mulher sendo carregada pela enxurrada Gente, aproveita É impressionante Aproveita o TVC na rua Que é justamente pra isso Pra vocês mandarem Inclusive, Israel Tá chegando muitas mensagens aqui Do alagamento E também de terrenos baldios Igual você falou Inclusive, já vou falar também O que a prefeitura já se posicionou Então, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho Então daqui a pouquinho, gente Rápido Ano novo Casa com Todimo Tudo para construir Reformar E decorar Em até oito vezes Sem juros nos cartões Porcelanato portinário 80 por 80 Retificado Por R$ 109,90 Tinta nova cor Esmalte sintético Por R$ 104,90 Furadeira Bosch Impacto Por R$ 369,90 Torneira Deca Link Lavatório Por R$ 249,90 Ano novo Casa com a Todimo Aproveite Compre nas lojas Ou no site Você sabia que com o valor Que você gasta em combustível É possível comprar Uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica É o meio mais econômico De se locomover Livre de documentação E de combustíveis O futuro é elétrico Os veículos elétricos São a nova tendência A Gambarato Especializada em bicicleta elétrica Pode te ajudar Compre sua bicicleta elétrica Em até 24 vezes Sem entrada no boleto Temos uma linha completa Ampla variedade de modelos E acessórios E acessórios Gambarato R$ 140 mil De uma só vez MS CAP Ajude a concorrar Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 306 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 Agora tá na hora Do TVC agora Tá na hora Do TVC na rua TVC agora Bom É verão Clima abafado Sol forte E aí A tarde É aquele aguaceiro E dá-lhe chuva E dá-lhe água Acontece Que a mesma chuva Que refresca Tem muita gente Que gosta Aquele clima gostoso Pra ficar em casa Curtindo o filminho Tem muita coisa Que acontece também De ruim E um deles E um deles É nos bairros Onde não tem Infraestrutura Ainda não tem O saneamento E a rua De terra O vídeo Que nós vamos Mostrar agora É de uma mulher Que estava sendo Carregada Pela enxurrada Lá na rua Garcia Moreira No jardim Eldorado Vamos acompanhar Nesse exato momento A mulher acabou De cair na água Na corredeira O meu esposo Está indo salvar ela Está indo salvar a mulher Na rua Rogaciano Garcia Moreira Enfrenta o Crais Ó Ó Ó Ó Mulher caída Na água Ó Ó Ó rapaz Ó rapaz Aí ó Pra socorrer a mulher Ó Ó Isso é acontecendo agora Em Três Lagoas Ó Ó Ó Na rua Rogaciano Garcia Moreira Se não o cara Pra salvar a mulher A mulher tinha morrido Aqui na água Aqui ó A mulher caiu na água Ali ó Caiu Caiu Enroscou na bicicleta Se o rapaz Não está aqui Agora Nesse momento Aqui A mulher tinha morrido Na água Foi atravessar a rua Aqui Preto Crais Aqui ó Entra o bairro Jardim Eldorado E o Vila Verde Ó Olha a situação Tirou o rapaz Aqui agora Pra salvar ela A mulher tinha morrido Aqui ó Na rua Olha a chuva Aqui é a Três Lagoas Que situação Que situação Trazido pela enxurrada Olha a mulher Olha a mulher aqui ó Que coisa Que situação E de acordo com a Mari Verdam Tem mais previsão de chuva né Boletim meteorológico Que a Mari já trouxe aqui A previsão de tempo Pra hoje A tarde E pra amanhã Só vai dar uma pausa Se eu não me engano Na quinta E vai ficar nublado Vai ficar nublado Vai ficar aquela clima Abafado Coisa E de acordo com as expectativas Aí dos boletins meteorológicos Que estão sendo emitidos Pelo IMET Instituto Nacional de Meteorologia Pelo CENTEC Que é o Centro de Monitoramento Do tempo e do clima De Mato Grosso do Sul Fevereiro Vai ser mais chuvoso Do que janeiro Então Já sabe É bem típico mesmo Desta estação do ano Que é o verão Calor Abafado Sobe essa massa de ar quente Choque da massa de ar frio Da zona de convergência Do Atlântico Que vem E água Muita água Nós mandamos o vídeo Para a Prefeitura De Três Lagoas Cobrando O que pode ser feito E ainda colocamos Não é só um problema ali É um problema Em grandes bairros E aí A Secretaria Municipal De Infraestrutura Transporte e Trânsito Informou o seguinte A enxurrada na rua Rogaciano Garcia Moreira No bairro Jardim Eldorado Bem como outras vias É de conhecimento da pasta Tanto que já Existem projetos Prevendo ações Para amenizar E até sanar Este problema No entanto Este projeto Depende de outras obras Da macro drenagem Estão em execução Atualmente A administração Tem trabalhado Constantemente Sentindo de resolver Entre outros problemas Relacionados Relacionados O próximo aí De um famoso restaurante De Três Lagoas E os clientes Estão na rua várias participações. Até estava conversando com alguém ali que me mandou hoje, que a nossa fila de reclamações quanto a terreno baldio está muito grande. Então, tenta entrar a fazer todo esse procedimento que o Israel falou com a prefeitura, mas mandem aqui pra nós também que a gente vai estar mostrando aqui o nosso painel. Agora, vamos falar de prêmios. Vamos falar de bike. O Dejair, na semana passada, opa, o Dejair, ventou aqui. Calma. É o vento. Tá tudo bem? Tá tudo certo. O Dejair, na semana passada, ganhou 500 reais. Ele abasteceu lá no posto Nikkei e faturou 500. Amanhã, nós aqui do Grupo RCN, da TVC, vamos conhecer o Dejair e entregar pra ele 500 reais. Na mão. Na mão, em dinheiro vivo. Cheirinho de money. E na sexta-feira, Israel? Haja coração. Haja coração, porque temos o sorteio da nossa primeira bike elétrica dessa promoção, que é Sonda Pé Quem Quer, que já é um sucesso. Sucesso, ó, em toda a cidade. Serão seis bicicletas elétricas e 10 mil reais em dinheiro vivo. Para concorrer, é fácil. Passe nas empresas parceiras, preencha o seu cupom no ato do pagamento e fique na torcida. Toda sexta-feira, eu e a Mari aqui fazemos o sorteio de 500 reais. Mas, na última sexta-feira, é a bike elétrica. Na última sexta-feira, é. E essa sexta-feira, já é a primeira bicicleta elétrica. Pois é, a primeira que nós iremos sortear aí, nesse mês de janeiro. Todo mês, gente. Todo mês. A última sexta-feira é uma bike elétrica. Todo mês. Vamos lá, Dona Mari, então, para algumas empresas participantes. Ótica Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Ética. E aí, gente, vocês vão ficar de fora? Essas são apenas algumas. Ó, ó, ó. Ó, isso mesmo, né? Bem aí no cantinho, olha. É aqui. Mira aí sua câmera. Abra a câmera do seu celular. E você vai saber. Mira aqui nesse QR Code. Tem todas as empresas para você saber o que você está precisando comprar, o que você está precisando gastar. Se não estiver precisando, também tiver um dinheirinho, gasta, né? É isso mesmo. Porque vai que você tenha sorte aí de ganhar 500 reais. Paga as contas. Paga as contas, compra presente, paga boletos. Muito bem. Já volto. Tá bom. Fica aí. Fico. Já deixou algo para fazer na última hora? Isso é muito comum durante os nossos dias, né? Mas por que adiamos coisas que devemos, às vezes, queremos fazer? Como vencer a procrastinação? Acompanhe na reportagem da Beatriz Benedetti. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado muito conhecido, mas na maioria das vezes difícil de ser realizado. A vontade de postergar as tarefas é muito comum. Uns até pode confundir com a preguiça, mas aqui o assunto é outro. Estamos falando da procrastinação. Aquela vontade de ir adiando cada vez mais as tarefas e deixando para a última hora. A estudante Giovanna Matos diz que está familiarizada com esse tipo de pensamento. Sim, principalmente para estudar. Tem que acordar cedo, né? Enfim, e por isso que eu geralmente enrolo, 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 enrolo. É, Giovanna, acordar cedo, pegar o lápis, ler os textos e fazer exercícios são tarefas desgastantes. Mas, para uma sociedade que quer tudo tão rápido, é até estranho falar de adiar tarefas. Mas, a ansiedade e o imediatismo das redes sociais podem estar diretamente ligadas com a falta de iniciativa dos estudantes. E quem fala mais sobre isso é a Daniele Leite. Ela é professora de literatura inglesa e conta que esse comportamento é comum nos alunos. Eles não conhecem como é que eles estudam. Eles não conhecem o próprio perfil e acabam se deixando levar. É uma geração que tem muitas informações na mão, mas também é uma geração que não sabe o que fazer com elas. Então, a partir do momento em que eles não sabem traçar um cronograma, eles acabam se embananando mesmo nas ideias e se frustrando consequentemente. Porque eles querem muito estudar, eles querem muito ser produtivos por ver conteúdos na internet sobre produtividade o tempo todo. Então, eles acabam se perguntando por que não consigo e como faço para conseguir. E uma coisa leva a outra, a ansiedade paralisa porque eles não conseguem ter essa produção desesperada que é pregada nas redes sociais. A procrastinação, mania de adiar uma ação ou uma tarefa, o famoso deixar para amanhã é mais comum entre estudantes e acadêmicos. Esse deixar para depois pode causar prejuízos na qualificação, além também de trazer danos para a saúde mental e física. Um estudo realizado na Suíça entrevistou mais de 3.500 alunos e mostrou que o aumento da procrastinação resultava no aumento também nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse. A conclusão da pesquisa diz que a procrastinação é associada ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, dores e padrões de vida não saudáveis. E como esse fato se deve na maioria das vezes em ambientes de estudo, é necessário entender como está a saúde desses alunos. Mas tem alguma dica para melhorar essa vontade de deixar tudo para a última hora e acabar paralisado pela ansiedade? Daniele conta que o segredo é montar a boa e velha rotina. Na verdade, você precisa estabelecer micro-tarefas que devem ser feitas durante o dia. Então, eu não sei por onde começar. Quando você tem um cronograma, num dia bom você segue um cronograma. Num dia ruim você segue o cronograma. Quando dá para produzir mais, você produz mais. Mas quando você não está tão legal, você produz na medida. Ah, eu tenho que estudar um pouquinho por dia. Estabelece o quanto é esse pouquinho e o que você vai estudar. Começa estabelecendo micro-tarefas até para combater essa ansiedade. Oh, meu Deus, eu não consigo fazer nada. Não. A gente estabelece micro-tarefas e começa a intensificá-las durante o dia. A professora também destaca a importância dos professores ajudarem com o cronograma. A ideia é justamente conseguir balancear vários pilares da vida desse estudante, melhorando a qualidade de vida. Monta um cronograma para cada aluno individualizado para que ele tenha noção de que estudar com tempo de qualidade é importante e que descansar é importante. Então não adianta ele estudar 14 horas no dia porque ele não vai conseguir fazer outras coisas. Lazer, ele não vai conseguir cuidar da saúde, não vai ter tempo de qualidade com a família e a intenção de um professor orientá-lo a fazer isso, distribuir melhor o tempo, faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E para finalizar, Daniele deixou mais uma dica. O método Pomodoro. Ele consiste em blocos de produtividade de 25 minutos, seguidos por um descanso de 10. Dessa forma, o aluno consegue ter intenso foco durante o tempo de aprendizado e na hora do descanso ele faz algo de recompensa rápida. Sendo assim, 10 minutinhos de algo que ele ama. Um prêmio para o esforço do estudo. Então tá aí a receita de você parar de procrastinar, viu dona Mari Verda? Pode deixar. Eu queria parar de procrastinar com as minhas contas. Mas todo mês elas estão lá. Todo mês. Mas acho que isso não é um problema só seu. Eu acho que isso não é um problema só seu. Eu acho que isso é um problema nosso. Compartilhamos esse problema. Eu queria dar um basta nas minhas contas. As pessoas... Ah, boa, Ricardo. Olha... E aqui já venceu. Vai acumulando, né? O Ricardo deve fazer isso. Vai indo? Vai indo, né? Você acha que eu sou o texto? Vai indo? Olha, vida do adulto não é fácil. Criançada, na verdade, adolescente, né? Que tá aí nos acompanhando pensa, ah, vou fazer 18 anos, vou sair de casa, vou trabalhar, vou me sustentar. Eu falo ou você fala? Pode falar. Vai se arrepender. Vai. Porque dá uma saudade a casa de mamãe. Vai se arrepender, sabe por quê? Se você não descongelar o feijão, você não come. Se você não lavar a sua roupa, você não veste. Viu? Entendeu? Não veste. É isso. Vamos de participação. Olha o mouse aqui. Olha o mouse aí. Olha o seu, na camura. Vamos de participação. Olha, ele faz graça. Dá dança ali com o mouse. Ei, na camura. Vamos de fotinhas? Vamos. Olha. Olha que lindeza. Essa aí é a Laura, Ana Laura. Oi, Mário. Oi, Israel. Aqui é a Ana Laura. Uma ótima semana pra vocês do Grupo RCN. Aninha, beijo pra você. Ótima semana pra todos do Grupo RCN. Pra todos. Inclusive o Nakamura. Inclusive o Matheus Siqueira. Ó. Ih. Bora pra próxima fotinha. Olha aí que foto bonita. Não sei. Do Marcelo Batista. Sério? Os netos do Marcelo. Aqui é a cara. A cara dele, né? É a cara dele. É verdade, Israel. Não tinha parado pra ver, mas olha só. Casa cheia, hein, Marcelo? Isabela, Ian, Manuela, Júlia. A Isa e a Manu são de Cáceres. Olha, tá aqui. Lá no Mato Grosso. Passeando na casa do vovô. É que tem muita gente ainda. Olha essa pose, gente. Não. Coisa mais linda. Que linda. Inveja, tá vendo? Segunda-feira, sunga. Casa do vovô. Molhada de piscina na casa do vovô. Comendo do bom e do melhor. Com os primos, irmãos. Brincando com os primos. É coisa boa. Que delícia. Beijo. Pra essa criançada. Valeu, Marcelo. Grande abraço, meu amigo. Um abraço pra você, viu? Cuida bem dos netos aí, viu? Ainda do Marcelo, temos esse peixe aqui, ó. Recheado, que ele deve estar fazendo pras crianças. Você não já comeu, né, Marcelo? Você não já colocou pra dentro aí esse peixinho recheado. Fala no nome do peixe. Não sei. É tucunaré? Fala aí pra ela, Ricardo. Eu acho que é tucunaré. Gente, eu não entendo de peixe. É tucunaré. É porque, assim, ó. Aqui tem um outro olho, né? No tucunaré, geralmente. Mas como tá cortada, eu fiquei com medo de falar assim, é um tucunaré. É verdade. Na camura rindo. Na camura rindo. É verdade. Gente, tucunaré não tem um olho aqui. Mari, temos crianças na sala, é horário nobre, as pessoas estão almoçando. Isso é verdade. Deixa o peixe. O peixe. E o olho do peixe. Mas você que perguntou. Você tá vendo que é você? Só fala. Fala assim, não, Israel, eu não conheço. Tucunaré. Tá vendo? Tucunaré. Pronto. Vamos. Prito é uma delícia. Só isso. Assado, que eu acho que é esse caso aqui. No próximo bloco, depois dessa aula super empolgativa sobre peixes e cardumes, vamos falar do setor policial novamente. Complicado, né, Israel? Já, já. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 35 24 07 30 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado 12 unidades só R$ 4,99. Caderno universitário credial várias estampas a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pulseira de Prata Falamos do jovem que tava lá, ó na brisa na brisa a... Oi Zé, tava lá ó quando viu a equipe da Força Tática perdeu Condomínio Ema Novo Oeste Isso foi ontem de manhã Na sexta a equipe do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta faz barulho furtada em posse na camura é então tô falando tem que fazer Ah o Pelotão de Trânsito conseguiu recuperar uma motocicleta furtada com um adolescente armado brabo brabo ó põe na 3 aí diretor ó é brabo o Pelotão de Trânsito falou assim ah é brabão? é e o mais mais que aconteceu o mais legal de tudo deixa o Albert contar chama ele chama o Albert Silva Pois é Israel a gente segue com as ocorrências das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas mais precisamente a gente vai ali pra tarde de sexta-feira viu porque na sexta-feira a polícia foi até o residencial Novo Oeste eles receberam Israel a informação que tinha uma moto que era produto de forto mediante ao uso de arma de fogo estarem em posse aí de um homem muito conhecido aí nos meios policiais aí a polícia foi até o residencial até o condomínio localizaram aí essa moto uma CG 160 Fan ela estava coberta em uma rede sem placa e também sem os retrovisores através do chassi foi fácil constatar que essa moto era produto de roubo tá com a chegada dos policiais o homem tentou fugir foi localizado na lateral do bloco M do condomínio e aí os policiais perguntaram pra ele a respeito da motocicleta ele disse que não era o autor aí do roubo né mas acabou ficando aí em posse dessa motocicleta ao ser detido aí pela equipe né a mãe compareceu aí ao local muito chateada muito triste muito inconformada aí com o que o filho fez ela acabou indo pra cima do filho viu Israel ela chegou bater no filho chegou aí a dar empurrões nele que iria agredi-lo de qualquer forma e foi contida aí pelos policiais a mãe muito chateada com a atitude do filho né chateada né porque espera que um filho faça isso né ele ficou à disposição da justiça e foi preso viu Israel eu acho é pouco foi preso e ainda apanhou da mãe você viu ele contando né na hora que esse não é o brabo então toma pulseira aí chegou a mãe ainda moleque curi tomou esse tomou ó preste bem atenção hein no pronto entendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você também encontra em médicos especialistas e equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região hospital auxiliadora motorista é preso transportando 29 quilos de cocaína na BR-262 a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí apreendeu essa droga olha aí os tijolos jogados no chão e o carro onde estava a droga essa apreensão aconteceu na tarde de domingo no município de Água Clara os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram esse veículo prata para senhor por favor parou pronto caiu a casa o cara que está fazendo errado se entrega só pelo olhar o policial olhou está nervosinho está falando coisa com coisa desce desce porque aí tem ou se tem e após buscas minuciosas os policiais descobriram um compartimento oculto onde estavam escondidos os tabletes de cocaína questionado o condutor confessou ter recebido o ilícito lá em Corumbá da outra ponta do estado na região oeste e deveria entregar no interior de Minas Gerais pelo serviço receberia 10 mil reais agora a pergunta compensa ou não não né ficou sem dinheiro e foi o xilindró o preso a droga o preso o preso a droga e o veículo foram encaminhados para a polícia civil de água clara não compensa já é diretor não tinha outra matéria só incerte ah diretor aí o senhor me complica diretor eu pensei que não ia falar daquela outra matéria que eu deixei pronto vai ficar para amanhã para amanhã amanhã dá tempo de interação ainda? claro chuchu ai que bom então vamos lá você manda botinhas e participações olha para a Vivian olha ela aí essa é a amiga da Vivian amiga da Vivian manda feliz aniversário para minha amiga Gabriela Gabi parabéns beijo para você parabéns muitos anos de vida parabéns Gabi que Deus te abençoe muito 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 saúde Vivian e vida longa isso mesmo Vivian beijo para você obrigado por participar aqui com a gente beijo Vivian bora para mais um mais uma participação olha esse almocinho e esse é novo essa é participação nova viu partiu franguinho na panela já cheio então bagunçando na casa dos outros sou a Thalita do Santa Luzia Thalita seja bem vinda adorei participa mais vezes mas Thalita vem cá vem cá Thalita vem cá Thalita vem cá então quer dizer que a senhora dessas então ela já acompanha a gente já chega chegando não acredito Israel ela já deve acompanhar a gente ela falou assim vou fazer um franguinho e mandar lá para eles adorei uma batatinha milho tudo bem beijo para você seja bem vinda e continua sempre aqui com a gente viu adorei tem que mandar um beijo beijo não esquece sempre um beijo para a Dona Osana Dona Osana lá de Campo Grande tá acompanhando tá aí acompanhando a gente vendo as nossas já tinha esquecido né já ainda bem que você me lembrou Israel tinha falado toda vez Dona Osana é isso quando ele me lembra que eu esqueço mesmo ele me lembrando né amigo 30 anos fazendo a mesma coisa ainda esquece ai quem dera que isso olha que gracinha essa foto eu recebi na semana passada é do Emanuel Emanuel trabalha aqui conosco e falou assim Mário você tem um fã é o filho do Emanuel eu conheço não mas é a cara dele olha aí só tem cabelo é só é diferente tem cabelo então um beijo ele só não mandou um nominho aqui Emanuel pra mim mas depois eu mando um beijo Emanuelzinho Júnior beijo pra vocês muito obrigada pelo carinho pela audiência vamos pro intervalo depois a gente volta com o Facebook vamos dá tempo beleza então rapidinho volto já ano novo casa com todimo tudo para construir reformar e decorar em até oito vezes sem juros nos cartões porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por 89,90 bacia em sepa tema plus por 429,90 embutido de led 18 watts por 29,90 tinta subinil piso fosco por 349,90 ano novo casa com a todimo aproveite compre nas lojas ou no site você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP começo de ano as contas chegaram e você está perdendo o sono né o MSCAP trouxe a semana da grana por apenas 5 reais está sorteando 140 mil reais só no quarto sorteio e tem mais do primeiro ao terceiro sorteio 5 mil reais em cada no super giro 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 140 mil isso mesmo 140 mil reais de uma só vez MSCAP ajude a concorrer quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido entregamos para toda cidade de Três Lagoas peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover livre de documentação e de combustíveis o futuro é elétrico os veículos elétricos são a nova tendência a Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto temos uma linha completa ampla variedade de modelos e acessórios Gam Barato de volta com o TVC o último bloco e vamos para o último é a derradeira passa a régua Mari Verdana vamos lá Roseli dos Santos com a gente bom dia Mari Israel uma ótima semana beijo Rose Elayne a Elayne está com a visita da sogra dela lá está com a sogra em casa Elayne beijo Elayne para você para sua sogra para toda a sua família um abraço Israel para você também olha a Roseli dos Santos também a dona Osana dona Osana beijo para a senhora muito obrigada por estar aqui com a gente também a Rai Rodrigues cheira Frasnelli cheira 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 Frasnelli será que é mãe da minha amiga Renata Frasnelli parente você conhece todo mundo que legal se for um beijo cheira se não for um beijo também beijo pronto diretor só isso prontinho muito obrigado pela sua participação muito obrigado pelo carinho dessa segunda-feira obrigado pela companhia daqui a pouco tem reprise um beijo para vocês que acompanham o segundo bloco do TVC agora a reprise amanhã a gente volta amanhã voltamos beijo para vocês muito obrigada pelas novas participações de hoje e até amanhã semana só começando vamos que vamos apoio hospital auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar casa das cores casa com você MSCAP acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD Todimo a gente nasceu para construir Gambarato especializada em bicicletas elétricas e 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade o TVC agora 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 o TVC agora